É pá, eu até tenho medo que venha fora lá. Ok, então, olá malta e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu hoje decidi trazer um vídeo que, e a malta não me venham chatear que este vídeo já passou de moda, ou que, pronto, toda a gente faz. Eu assim, eu estava a pensar em fazer um Q&A, e depois pensei que este Q&A que eu vou fazer, eu vou fazer daqui a uns tempos. Depois vocês vão ver, vai ter um twist assim diferente. E eu pensei fazer este vídeo de uma forma diferente, mas depois também não resultou. Então eu decidi fazer da forma normal, da forma que toda a gente faz. Mas, já, acho que é sempre um vídeo engraçado. Pronto, é o vídeo do que vocês acham sobre mim, o que vocês supõem de mim. Pronto, basicamente é isso. E vamos ver, eu já fiz uma história há algum tempo sobre o que vocês supõem sobre mim. Hoje consegui arranjar tempo para gravar. E bora lá ver o que é que vocês supuseram sobre mim. Eu já estive aqui a selecionar os mais engraçados antes disto. E bora lá começar. Acho que demoras meia hora a arranjar o cabelo. Malta, isto é totalmente mentira. Apesar de o meu cabelo parecer que está tipo mega arranjadinho e todo tututu. Malta, este cabelo, eu vou vos ligar. Tipo, o meu cabelo é muito forte, estão a ver? Então, basta eu pôr água de manhã, se eu não tomar banho de manhã. Ou basta pentear, depois checa e fica tipo assim como está agora. Portanto, eu nem secador, só o secador vem-me quando estão mesmo que precisa de me despachar. Malta, eu não ponho nada no cabelo. Gel, cera, laca, nada. Não ponho nada. Suponho que não queiras fazer nenhuma tatuagem nem piercing no futuro. Outra vez, errado. Eu queria fazer, não é piercings, mas eu gostava de fazer uma tatuagem. Tipo, não é um braço tatuado ou tipo uma perna entre a tatuada. Tipo, uma tatuagem muito grande, uma tatuagem assim mais pequena que tem um significado forte. Acho que nunca tiveste um animal de estimação. Outra vez, errado. Sim, eu já tive um animal de estimação. Aliás, eram dois. Eram dois Amsters. Foi uma história muito trágica porque eu tipo, tinha um pouco medo deles. Então, eles passavam a vida dentro da gaiola. E eu falei, ah, eu sei, malta, foi um bocado mau, mas... E depois eles acabaram... Tipo, eu tratava-os bem, eu alimentava-os, dava água, limpava a coisinha. E eles acabaram por morrer à luta um com o outro. Aposto que queres conhecer o mundo todo. Gosto muito de ti. Obrigado, Francisca. E sim, malta, eu amo viajar. Mas tipo, quando eu digo que amo viajar, eu tipo, amo viajar. É das melhores coisas que pode acontecer. Tipo, acho que é a melhor maneira de gastar dinheiro. Eu outro dia vi uma frase que é, viajar é a única coisa em que tu gastas dinheiro e não perdes dinheiro. E não... É uma cena assim qualquer, porque tipo, nós estamos a investir em... É uma cena assim, malta, não sei. Só sei que adoro viajar, adoro conhecer sítios novos. Adoro sair da nossa cultura e conhecer novas culturas. E esperem por Abril, que vamos ter aqui uns vlogs no canal. Oh, vocês vão adorar. Suponho que faças uma home tour aos 20 mil subs. Malta, o que é que vocês estão à espera? Já tinha dito isto. Portanto, toca a partilhar, a divulgar aos 20 mil subs, aos subscritores. Eu vou fazer uma tour aqui pelo quarto. Portanto, se vocês querem mesmo ver esse vídeo, toca a partilhar. Aposto que metes leite antes dos cereais. Eu acho que isto é óbvio, porque leite é antes dos cereais. Não vão pôr cereais e depois pôr leite em cima para, tipo, molharem aquilo tudo. Leite e depois os cereais. Eu sei, isto é, tipo, aquela questão da polémica que toda a gente guerreia por causa disto. Mas, para mim, é, tipo, sempre foi assim. E sempre será leite e cereais. Acho que és baixo em relação aos seus amigos. Malta, isto não é verdade. Eu cresci, acho que foi o verão passado, mas, tipo, eu cresci bué, mas, tipo, muito mesmo. E é por isso que eu também estou um bocado magra demais, porque, tipo, imaginem. O nosso crescimento é, tipo, aumenta, sobe, aumenta, sobe. E eu estou na parte do sobe. Então, já, eu infelizmente... Infelizmente, não, tipo, não é uma coisa que eu gosto muito de ser o mais alto. Eu não sou o mais alto, atenção, mas eu sou bastante alto. Tipo, não sou uma diferença muito grande, uma diferença pequenina. Mas, sim, sou alto. Quando gostas de uma série, tu vicias muito nessa série. Isto é tão, mas tão verdade. Eu sou daquelas pessoas que, quando gosto de uma série, fica apegada a essa série, vê a série exaustivamente até ao fim. E quando a série acaba, malta, não me façam isso, por favor. Façam séries longas, séries boas e longas. Porque eu fico, tipo, um mês sem ver uma série, encontro a série que eu gosto, esgoto-a em dois ou três dias. Um mês sem ver uma série, é sempre assim, sempre assim. Portanto, façam séries longas, por favor, Netflix. Netflix, se me estás a ver isto, séries longas. Acho que és boé tímida em público. Sim, malta, eu, infelizmente. Tipo, isto é uma cena que eu tenho estado a lutar contra isto. Mas, tipo, eu sou mega tímida, tipo, com pessoas novas e pessoas que eu não conheço. E até em público. Em público, não sei se é mais em público, mas, tipo, com pessoas novas que eu não conheço. Estão a perceber? Imaginem, quando vocês são meus amigos, eu sou mega à vontade. Eu digo tudo, eu faço tudo, aquilo é uma maravilha. Quando, tipo, eu não conheço a pessoa, até eu estar neste ponto, tem que haver ali uma longa relação. Até eu me abrir, estão a ver? É uma cena que eu tenho estado a lutar, mas, tipo, é difícil. E se alguém é desse lado que também é assim, comente lá em baixo para eu não me sentir sozinha. Rós, as unhas. Felizmente que não, mas eu já roei. Tipo, agora eu estou num estado que eu não sei se estou a roer ou não. Porque elas vão aparecendo cortadas. Mas eu não as rolo. Elas simplesmente vão se partindo. Porque eu roei as unhas, tipo, dos... Bem, na primária, segundo ciclo, eu roei as unhas. Depois parei e as unhas estavam muito frágeis e foram se partindo. E, tipo, agora quando eu estou muito nervosa, eu, tipo, roo as unhas. Mas, tipo, é uma coisa rara. Mas elas, tipo, vão aparecendo cortadas. Mas, tipo, não estão muito naquele estado grave que eu tinha antes. Mas, ia, vamos considerar aqui um médio. Eu não sei. Que és daqueles que no dia a dia acordas tão atrasado que nem o pequeno almoço tomas. Isto é totalmente mentira. Aliás, não é totalmente, mas eu sou péssimo para acordar. A mim não me chamem para acordar porque eu sou horrível. Eu fico na cama, eu adormeço de novo e depois tenho que me chamar de novo e depois adormeço de novo. É horrível. Basicamente o meu olho não abre. Não quero não ser como eu adormir. Mas, ia, em relação ao pequeno almoço, eu nunca passo o pequeno almoço. Mas, tipo, nunca. Porque o pequeno almoço é, tipo, aquela refeição que se eu não tomar eu vou ficar meio fraca de manhã. E, ah, eu preciso de tomar o pequeno almoço. Tens três ou quatro com muita ajuda do setor? A educação física. Infelizmente. E, ah, não, mas eu este período tive quatro. E, sim, foi com muita ajuda dele, mas tive quatro. Amas eu estudar? E, malta, isto é uma ideia que imensa gente tem errado sobre mim. E, não, eu como qualquer estudante normal, eu não amo estudar. E, depois, também, a outra ideia que eu acho que passo errada é que eu passo a vida a estudar. E, isso não é verdade. Porque o que vocês veem nos study vlogs de 20 minutos, são alguns time lapses que eu estou a estudar. Mas, isso é, tipo, se eu fizer uma semana de estudo. Portanto, não tenham essa ideia errada sobre mim. E, outra coisa, respondendo ao amo estudar, eu não amo estudar como qualquer outro estudante normal. Eu, simplesmente, sinto que preciso de estudar para conseguir obter os resultados. E, estudo. Mas, não é uma coisa que eu estou ali, yes, vou estudar. Eu procrastino, como vocês todos. Eu estou, tipo, uma hora, à frente do hotel móvel a procrastinar para ir estudar. Às tantas, vem uma coisa, tenho que ir estudar e vou estudar. Sem vontade, sem voltado. Mas, eu também vos gosto de passar essa vontade para estudarem através de study vlogs. Mas, e há, malta, não é uma coisa que me dê prazer? Quando eu estou a estudar, a fazer study vlogs dá-me muito mais prazer. Respondendo à vossa pergunta, gosto de estudar? Não. Tenho que estudar? Sim. O que é que eu faço? Vou estudar? Tem que ser. Aposto que tiras mil fotos e só uma vai para o feed do Insta. E, às vezes, nem uma. Então, é verdade, malta. Eu sou preciso... Eu tive agora, na passagem de ano, tivemos a fazer uma sessão de fotos enorme por todo lado. O que é que é que é que é verdade? Eu só postei... Olha, agora já não sei. Perem aí. Eu já vou ver a seguir. Mas, eu postei, no máximo, duas fotos da sessão e houve sessões que eu nem postei fotos. Portanto, e há, malta, eu sou desses que tiram muitas fotos e não publicam. Aposto que és super arrumado e perfeccionista. Isto é um 50-50 porque eu não sou nada arrumado. E vocês vão ficar tipo, what? Teatro, tu não és arrumado? Eu não sou nada arrumado. Se vocês vissem o meu quarto quando eu não estou a gravar, vocês até se assustavam. É que tipo assustavam-se mesmo. Uma das motivações que eu mais tenho para arrumar o quarto é, sinceramente, gravar vídeos. Portanto, agradeço-vos, sinceramente, por me fazerem arrumar o quarto. E a outra, que é ser perfeccionista, sim, eu sou perfeccionista, às vezes até sou demais. E isso irrita-me porque eu, às vezes, eu, por exemplo, eu gravei um vídeo há pouco tempo e não publiquei. Acho que não és nada saudável. E, malta, vamos lá ver. Eu tento ser saudável. Eu tento... Não, eu não tento. Não, eu não tento. Sinceramente, eu não consigo ser saudável. Sabem quando vocês têm aquela vontade de comer? Uma grande vontade de comer. Vocês estão sozinhos em casa, vão para os armários da cozinha, começam a tirar a comida e a comer. Yeah, isso acontece mesmo. Procrastinas, bué, perguntaram-me também várias pessoas. E sim, malta, eu procrastino muito, mas vocês estão me preocupando que eu sou igual a vocês? Tenho, é que às vezes estabelecem limites e horários e há. Uma das maneiras de combater a procrastinação é dizer, a estas horas eu vou estudar e vou estudar um X tempo. Yeah. As escoligas, bué, há os signos e há o zodíaco. Bem, como é que eu ia dizer? Eu não sou daquelas pessoas que vai aos horóscopos e vai ver o que é que vai ter no mês e o que é que é compatível com o quê. Não, de todo. Eu às vezes, eu não sei se pode considerar, mas sabem, no Instagram há aquelas páginas de signos e aparecem mais vezes no procurar. Eu vejo e às vezes até há coisas que me relacionam, portanto eu vou dizer que acredito minimamente nessas coisas. porque há, eu também, não sei se sabem que sou gêmeos, uma curiosidade sobre mim, eu acho que não tinha dito isso nos 50 factos. Yeah, sou gêmeos e é isso. Suponho que sempre foste apaixonado por canetas. Eu vou contar isto como sempre fui apaixonado por fazer resumos, por comprar canetas, por ter uma letra bonita. Estão a perceber? Tipo, esta vibe agora nova que eu tenho. E malta, isto é totalmente mentira. Se vocês forem ver os meus cadernos do primeiro ciclo, do segundo ciclo e de início do terceiro ciclo... Hum, não, mas tipo, não mesmo, eu na altura até podia achar que aquilo era bonito, mas tipo, não, eu tinha 3, 4 canetas, que era a vermelha, a... não, a preta, a azul, a vermelha e a verde, e eram com essas canetas que eu escrevia, canetas ferrográficas, eu testava sublinhadores, era um bocado... pronto. Yeah, sim, eu nunca fui para a estudar por canetas até agora e agora, tipo, amo comprar canetas e cenas para fazer resumos, portanto, yeah. The fuck? Aqui é uma que diz, deves ter o iCloud ativado. What? Ok, vamos terminar aqui com a última, que é uma última, assim, muito profunda. Acho que és youtuber. Pá, acho que aqui, por acaso, não faço ideia, acho que não. Ok, malta, foi este o vídeo. Malta, espero imenso que vocês tenham gostado. Eu confesso que me diverti a ver as vossas respostas, foram imensas respostas. Eu não consegui responder a todas aqui, obviamente. Mas, yeah, espero que tenham gostado. Foi mais um vídeo. Estamos agora no carnaval, malta, boas férias. Tipo, aproveitem ao máximo, mas, tipo, muito. Quando vocês vão voltar, vocês vão ficar, porque eu não aproveitei as férias. Portanto, aproveitem as férias. E como é que vocês podem aproveitar as férias? Subscrevendo aqui o canal, dando um like. Seguirem-me no Insta, estão a ver essas coisas. Yeah, não tenho muito mais nada a dizer. Espero que tenham gostado. Ah, comentem lá embaixo o que acharam e que vídeos querem ver aqui no canal. Yeah, malta, um grande beijinho a todos e até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri